E no combate de hoje temos dois monstros se enfrentando, Godzilla Earth vs SCP-6004, Godzilla Earth vs Serpente do Arco-Íris, combate mortal. Godzilla Earth, aquele que resistiu a todas as tentativas da humanidade de eliminá-lo, e também forçou a humanidade a sair do planeta, esse sim mostrou para que veio. Godzilla Earth é mais ou menos uma tentativa da Terra de se salvar da humanidade, criada para simplesmente remodelar todo o mundo, como ele fez. Godzilla Earth tem vários poderes e habilidades que vamos ver agora mesmo. Para começar, vamos falar do tamanho monstruoso do Godzilla Earth. Ele mede mais de 300 metros de altura e pesa mais de 100 mil toneladas. Ainda bem que ele não existe, porque facilmente ele é capaz de destruir montanhas apenas com seus ataques físicos. Ele conseguiu abrir uma das bocas do King Ghidorah com as próprias mãos. Agora, ele também pode usar sua cauda, que através dela ele foi capaz de destruir vários escudos nanometálicos e os mandar voando para longe. Além de destruir uma das cabeças do King Ghidorah. O Godzilla Earth pode atacar tanto com as mãos, quanto com a sua cauda, quanto com a sua mordida também. O cara é um monstro, e é um monstro mesmo. Imagina esse monstro se movendo a 60 km por hora, é isso mesmo. O Godzilla Earth consegue se mover com esse tamanho todo a 60 km por hora. Agora, e também é bem durável. Godzilla Earth é capaz de gerar um escudo permeável assimétrico de sua babatana do sal. Godzilla foi capaz de aguentar mais de 150 ataques nucleares e ainda sobreviveu. Foi capaz de aguentar dezenas de tiros do Abutre e ainda caminhar pelo seu fogo concentrado como se não fosse absolutamente nada. Para romper o escudo do Godzilla Earth foi necessário muita e muita artilharia pesada. Além do que, ele é extremamente durável sem um escudo também. Capaz de aguentar grandes mordidas e ainda se regenerar. É isso mesmo, ele pode se regenerar de órgãos destruídos em segundos. Agora, o poder do Godzilla Earth é enorme. Quando ele era um bebê, basicamente, ele já tinha uma saída de energia de 180 gigawatts. Inclusive, com isso, ele conseguiu destruir o topo de várias montanhas e parte de uma cidade. Também foi mostrado que ele tinha uma outra saída de 3 terawatts de pura energia. Inclusive, com isso, ele conseguiu danificar vários edifícios nanometálicos. Agora, quando ele está no seu ápice, ele foi capaz de simplesmente destruir o Meshagodzilla. Vamos lembrar que esse Meshagodzilla foi feito especialmente calculado para o destruir. Ele simplesmente destruiu uma das cabeças de King Dora, também destruiu dois portais e foi capaz de criar uma enorme onda de choque. Tudo isso com o seu poder. Agora, a velocidade disso, ele foi capaz de disparar no espaço, literalmente. Agora, esse Godzilla tem um ataque que é muito apelão. Que é simplesmente um ataque baseado em ondas sonoras. Com isso, ele foi capaz de obliterar tudo em seu caminho em alguns navios. Esse ataque foi dito ter uma saída de mais de 900 gigawatts. E com isso, ele conseguiu destruir uma grande faixa de terra. Então, além da sua respiração atômica, ele também possui um ataque sonoro desse calibre. Além do que, ele pode usar a sua cauda para gerar um ataque de plasma, onde ele foi capaz de destruir uma grande parte de uma floresta assim. Ele tem ataques de energia, ele tem ataques sonoros e também ataques baseados nos dois para gerar um ataque de plasma. Tranquilamente, o Godzilla Earth é capaz de gerar mais de mil graus Celsius de temperatura. Quente mesmo fica a situação de quem enfrentar o Godzilla Earth. E se você gosta do Godzilla, já se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário. Porque esse é o Godzilla Earth, que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. SCP-6004 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 Ou a Serpente do Arco-Íris É uma enorme entidade serpenteana que foi descoberta involuntariamente durante um grave incêndio florestal na Austrália. E olha, esse SCP literalmente deu muito trabalho para a fundação inteira. Sendo que só foi contida depois de ter matado bilhões de pessoas. E olha que esse SCP poderia ter trazido muito mais tragédias. A Serpente do Arco-Íris possui muitas habilidades e poderes que vamos ver agora. A Serpente do Arco-Íris é um monstro ridiculamente grande que pode manipular o seu tamanho variando de 0,2 a 1.900 quilômetros. Com a massa proporcional a esse comprimento. Além de ter chifres e vários dentes que seriam biologicamente impossíveis para uma cobra comum ter. Seu corpo é absurdamente tão largo que pode literalmente encher todo o rio Ganges. Só para referência, esse rio tem cerca de 2.510 quilômetros de tamanho. E essa cobra com seu corpo consegue literalmente preencher tudo isso. As proporções dessa cobra são tão ridículas que durante o seu período de inbernação de sua massa ela diminui consideravelmente. A Serpente do Arco-Íris consegue ter mais de 700 quilômetros de extensão e pesar mais de 130 trilhões de toneladas. A Serpente do Arco-Íris é tão absurda que apenas se movendo ferozmente pode causar vários tsunamis na terra. E uma vez ela foi capaz de engolir estruturas inteiras ao redor de uma usina nuclear. Incluindo os próprios reatores nucleares. E só para constar, os tsunamis gerados pela Serpente do Arco-Íris podem ultrapassar 200 metros de altura. Inclusive, a sua mordida pode esmagar montanhas inteiras. A fundação usou até mesmo um outro SCP, no caso a chave, o SCP-5514, e mesmo assim não conseguiu deter a Serpente do Arco-Íris. Olha, a Serpente do Arco-Íris atacou Pequim com tanta brutalidade que causou uma cratera. E essa cratera era tão funda que... E essa cratera era funda o suficiente para que a lava começasse a sair. Tá achando que é brincadeira? Preste bem atenção. A Serpente do Arco-Íris foi capaz de levantar uma plataforma petrolífera. Uma estrutura dessa pode pesar mais de 200 mil toneladas. Isso ela fez antes de bater contra o fundo do oceano com tanta força para rachar o próprio poço de petróleo. Em questão de durabilidade, a Serpente do Arco-Íris é muito durável e possui alguns rachos de durabilidade. Como, por exemplo, ela pode ficar intangível e assim ignorar ataques físicos convencionais. Pra você ter uma ideia, a fundação e a colisão oculta global não conseguiram neutralizá-la enquanto ela estava no ar. Olha, essa Serpente é tão absurda que não sofreu dano algum ao receber uma ogiva nuclear de cerca de 16 megatons de TNT. Mas não para por aí, porque a Serpente do Arco-Íris, apesar desse tamanho todo, é ridiculamente rápida. Ela pode se mover a 1.200 quilômetros em terra e a 2.800 quilômetros debaixo d'água, produzindo estrondos sônicos em terra e na água. Inclusive, ela pode saltar muito alto, a ponto de atingir a exosfera e voar como se estivesse nadando. Como é que se derrota um negócio desse? Não sei. Mas não terminou não, porque a Serpente do Arco-Íris ainda tem mais hacks. Por exemplo, ela consegue gerar relâmpagos. Relâmpagos da cores do arco-íris. A Serpente foi capaz de gerar danos catastróficos à cidade de Pequim com relâmpagos na cores do arco-íris ao lado de ventos de mais de 450 quilômetros por hora. Fora que ela pode controlar diretamente o clima em sua linha de visão, gerando tsunamis, tempestades, furacões e chuvas torrenciais em cidades inteiras. Em outro momento, ela foi capaz de reformular trilhões de toneladas de gelo ao redor da Antártida. E também ela tem o poder de transmutar humanos em animais. É isso mesmo. Agora eu te pergunto, como lidar com isso? Se você gosta de SCP, já se inscreva no canal e deixe seu comentário, porque essa é a SCP-6004, a Serpente do Arco-Íris, que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ela vai? Vamos ver. Os dois monstros foram devidamente apresentados, mas vamos lá. Codzilla tem ao seu favor a sua enorme força, tanto com seus braços, como com a sua mordida e com a sua cauda, que são capazes de esmargar montanhas e destruir uma das cabeças do King Ghidorah. Além do seu bafo atômico, que ele pode projetar até o espaço, também tem a sua saída elétrica de alguns terawatts de potência, que ele poderia usar isso para tentar danificar a Serpente do Mundo. E também tem o seu ataque sônico, que foi capaz até mesmo de destruir vários navios. Ele poderia usar tudo isso e tentar finalizar logo de cara a Serpente do Arco-Íris. A Serpente do Arco-Íris tem, em sua defesa, o fato de poder se regenerar e também poder ficar intangível. Assim, ela poderia evitar ataques físicos do Godzilla Earth e ter durabilidade o bastante para aguentar ataques que destroem cadeias inteiras de montanhas. E tem uma velocidade que é muito, mas muito maior do que a do Godzilla. O fato dela ter essa velocidade já complicaria muito para o Godzilla a acertar. A Serpente, como método ofensivo, tem por sua vez o seu tamanho completamente desproporcional, que só de se movimentar pode causar tsunamis de mais de 200 metros de altura, além de poder envolver cidades inteiras. Fora que a Serpente consegue manipular todo o clima dentro do seu campo de visão, podendo gerar furacões, tsunamis, enfim, grandes catástrofes. Fora que a Serpente é bem mais veloz do que o Godzilla, tanto em terra como na água. Isso seria um grande problema, porque a velocidade não é pouca não, a velocidade é muita. A Serpente pode usar todos os elementos gerados pela natureza, e tudo isso ela pode fazer para atacar o Godzilla Earth. Fora que ela também tem a sua intangibilidade. Poderia muito bem usar isso para ultrapassar o escudo do Godzilla Earth. Não existe nada na obra que possa apontar que o escudo do Godzilla Earth possa negar intangibilidade. Então, a Serpente do Mundo poderia usar isso. É muito poder. É muito poder que a Serpente tem. Tanto poder que a própria fundação não pôde contê-la enquanto ela esteve ativa. Por mais que o Godzilla tenha a sua respiração atômica e o seu escudo, O fato é que a Serpente do Arco-Íris tem meios efetivos de evitar os ataques do Godzilla, Por meio da sua intangibilidade, poderia finalizar a luta por meios físicos. Pois além de ter uma velocidade muito maior do que a do Godzilla, A Serpente poderia simplesmente se enrolar nele e adeus. Já que ela é capaz de envolver cidades inteiras. Isso poderia demorar um pouco, já que o Godzilla tem muita força. Mas sinceramente, não teria o que o Godzilla fazer. As mordidas da Serpente do Arco-Íris também são capazes de esmagar montanhas inteiras. O Godzilla resistiria muito a isso. Mas ele certamente cairia primeiro, Por não ter recursos tanto ofensivos como defensivos à altura da Serpente do Arco-Íris. Por isso, a Serpente do Arco-Íris leva ao combate de hoje. E o vencedor de hoje é SCP-6004, a Serpente do Arco-Íris.